Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento de oração, Senhor, nesta noite, nos apresentamos diante de Ti em busca de ajuda, Senhor. Senhor, primeiro que nós precisamos descansar o nosso corpo, a nossa mente tão agitada. Tivemos um dia, Senhor, que fomos testados, passamos por muitos desafios e hoje, de modo especial, muitas pessoas estão sem rumo, incapazes de encontrar o caminho certo. Por essas pessoas, Senhor, nós estamos aqui também, apresentando elas para que o Senhor possa ajudá-las. Senhor, reconhecemos também. E há momentos em que nos sentimos perdidos, sem rumo, incapazes de encontrar o caminho certo. Em meio a essa incerteza, buscamos então Tua sabedoria e direção para guiar nossos passos e iluminar nosso caminho. E conhecemos que as causas de nossa confusão são diversas. Por vezes, somos confrontados com decisões difíceis, escolhas complexas, sem saber o melhor caminho a seguir. Outras vezes, Senhor, somos influenciados pelas expectativas e pressões do mundo, nos deixando desorientados, indecisos. Em alguns momentos, Senhor, somos confrontados com nossas próprias limitações e fraquezas, nos sentindo incapazes de enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. E as consequências, Senhor, dessa confusão, sabemos sim que são profundas e impactantes. Elas nos deixam ansiosos, inseguros, desmotivados, impedindo-nos de alcançar nosso pleno potencial e desfrutar da vida abundante que Tu tens para nós. Elas nos afastam de Ti, nos distanciando de Tua presença, nos impedindo de experimentar a plenitude do Teu amor e graça. Por isso, Deus de amor e compaixão, principalmente neste momento em que muitos estão se sentindo assim, clamamos a Ti por clareza e discernimento. Pedimos que Tua luz brilhe, Senhor, em todos os cantos, dissipando a confusão, revelando o caminho que devemos seguir. Dar ao Senhor a coragem e a fé também para confiar em Tua orientação e seguir Teus planos para as nossas vidas. Sabemos que Tu és o nosso guia seguro, nossa bússola em meio à tempestade. Ajuda-nos a ouvir Tua voz suave, a seguir Teus passos com confiança e determinação, que possamos, Senhor, nos render totalmente a Ti, entregando nossas preocupações, nossas dúvidas em Tuas mãos amorosas e confiando que Tu és capaz de nos conduzir com segurança através das águas turbulentas da vida. Nesta noite, Senhor, queremos também nos lembrar da Tua promessa de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tu nos guias pelo caminho da justiça e da verdade. Nos conduzes a águas tranquilas e pastagens verdejantes. Ajuda-nos a seguir Teus mandamentos, a confiar em Tua vontade soberana para as nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente Teus planos. Ó Deus de misericórdia, sabemos que Tu és capaz de transformar nossa confusão em clareza, nossa dúvida em fé e nossa incerteza em esperança. Por isso estamos aqui, por isso que nós estamos aqui reunidos em oração pedindo que Tu nos dê a graça de discernir Tua vontade, a coragem também de segui-la, com muita determinação. Que possamos confiar em Tua providência e também nos render ao Teu amor incondicional, sabendo que Tu és o nosso guia e protetor em todos os momentos. Por isso, Pai de amor, nos entregamos inteiramente a Ti, depositando em Tuas mãos todas as nossas preocupações e medos. Reboçamos descansar em Tua paz, confiados de que Tu és o nosso rochedo e nossa fortaleza, agora e para sempre. Amém. E você que me acompanha até este momento, já coloque nos comentários esta frase. Senhor, eu confio em Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like no vídeo é muito importante. Compartilhe também esta oração, divulgue e leve a mais e mais pessoas, e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Claro, irei também aguardar a sua presença, a sua companhia, aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. Um forte abraço. Amém. Amém. Amém.